As 21 terras indígenas e 9 unidades de conservação da Bacia do Xingu formam um grande corredor de áreas protegidas na Amazônia. São 26 povos indígenas, centenas de comunidades ribeirinhas e uma vasta biodiversidade que só existe ali, no coração do Brasil. O Xingu é fundamental para a manutenção do clima no planeta. Suas florestas estocam 16 bilhões de toneladas de carbono e suas árvores jogam até um bilhão de toneladas de água por dia na atmosfera. Essa água é transportada pelos chamados rios voadores para toda a América do Sul. Esse complexo de florestas protegidas forma um escudo que barra o avanço do desmatamento pela Amazônia Oriental. Mas isso pode mudar. Nos últimos três anos, mais de 513 mil hectares de floresta foram destruídos. É como se a cada minuto, 149 árvores fossem derrubadas. Desmatamento, mineração ilegal, incêndios, grilagem e impactos de grandes obras de infraestrutura ameaçam o Xingu e seus povos. Mas ao invés de proteger o Xingu, o governo coloca mais lenha na fogueira. Discursos favoráveis à redução inconstitucional de terras indígenas e a legalização de atividades destrutivas, como o garimpo, além do enfraquecimento das ações de fiscalização, promovem um cenário de total impunidade. Grupos de grileiros avançam sobre as áreas protegidas na região do Iriri. O desmatamento ameaça cortar o corredor ao meio, acabando com a conectividade desse grande maciço florestal. E longe de ser um fato isolado, isso pode empobrecer a floresta, afetando milhares de espécies que dependem de sua conexão, fragilizando ainda mais sua capacidade de resistir às mudanças ao seu redor. A Amazônia pode atingir o ponto de não retorno, isto é, o momento em que a degradação alcançará um limite após o qual a floresta não conseguirá mais existir como a conhecemos hoje, dando espaço para uma vegetação mais seca e vulnerável, sem capacidade para continuar exercendo sua função de provedora de chuva, essencial para toda a América do Sul. Em um contexto de emergência climática, proteger o Xingu é proteger a nós mesmos.